Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Uniconverter. O Uniconverter é um programa da Wondershare. Wondershare, a mesma empresa que criou e desenvolveu o Filmora, o editor de vídeo. Bom, eles me apresentaram aí o Uniconverter e eu fiz um review, preparei um review pra vocês. Então, quer saber um pouquinho mais sobre ele? Fica aqui comigo. Eu achei o Uniconverter um programa muito interessante pra gente que trabalha com vídeo. Ele tem várias ferramentas, todas centralizadas num mesmo lugar. Então, vamos lá pra tela do computador que eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre o Uniconverter. Então tá, vamos dar uma olhada aqui no Uniconverter. Ó, o Wondershare. Agora, tá bonito o layout do programa aqui, o design do programa tá bem bonito. Bom, o que o pessoal da Wondershare me passou de informação sobre ele? Eles dizem o seguinte, ó, que o Uniconverter converte vídeos pra mais de mil formatos diferentes, 30 vezes mais rápido e sem perder qualidade. Esse é o material promocional deles, né? Qualidade total, alta velocidade e converte vídeos pra todos os formatos aí, pelo menos pros mais conhecidos, os mais utilizados. Bom, abrindo aqui o programa, o que a gente tem? A primeira aba que aparece é o Converter. Antes de falar do Converter, deixa eu falar pra vocês o seguinte, ó. Aqui no cantinho, a gente tem, ó, essas três listas, é um menuzinho. E aí, a gente tem aqui a aba Preferências. Aqui na aba Preferências, a gente pode configurar algumas coisas, como a língua, pode aqui configurar pra procurar atualizações, aquelas coisas, né, de software. Não vou perder muito tempo aqui pra não ficar falando de amenidades. Aqui na questão do Converter, aqui nessa aba Converter, ó, dá pra ativar aqui a seleção via GPU. Aqui o que a gente pode configurar com relação a baixar vídeos, né? Ele tem aqui uma função de baixar vídeos, ó, tá aqui. E aí eu posso, ó, modo baixar em um clique. Aí eu posso já sinalizar o formato que eu quero que baixe, quero que baixe com legendas e tal, enfim. A localização, as pastas onde eu quero que sejam salvos os arquivos que eu vou gerar aqui com o programa. E eu posso também adicionar contas aqui, fazer o meu login nas contas do YouTube, Facebook, né, Vimeo e tal, provavelmente pra subir os arquivos convertidos. Beleza. Então vamos começar aqui na aba Converter. Na aba Converter eu posso adicionar vídeos. Ó, vou pegar aqui meu vídeo mais recente do YouTube, vou jogar aqui dentro. Ó, tu pode arrastar aqui pra dentro ou clicar, ó, vamos lá, vamos clicar. Posso clicar aqui e selecionar um vídeo, ou eu posso arrastar pra dentro. Ele vai carregar o arquivo do vídeo. E aqui, lembrando que essa aba, a aba Converter, né, aqui eu posso converter esse arquivo de vídeo pra mais de mil formatos diferentes. O que é bem legal, né? Nos dá aí uma ampla variedade de opções. Bom, aqui ele tá me sinalizando, ó, que a origem do meu vídeo é em MP4, 1920x1080, o tempo de duração do vídeo e o tamanho do vídeo, ó, tem 776 MB. Beleza, o alvo é no que eu vou transformar esse vídeo, tá? Então ele, aqui por padrão, tá vindo o MP4, 1920x1080, ele tá mantendo e convertendo esse vídeo, neste formato que já tá aqui, ele vai ficar com 472 MB. Então ele vai baixar de 76, 776 pra 472 MB. Mas eu posso mudar isso, é só clicar aqui nessa flechinha e aí eu tenho muitas e muitas opções, né? Se eu quiser, eu posso exportar em Movie, aí eu tenho aqui opções pra exportar em Movie, posso fazer um upscale aí pra 4K e, cara, não dá nem pra passar em cada uma dessas opções porque é muita coisa, tá? Mas tem muita opção, MKV, M4V, XVID, VOB pra DVD e tem aqui também, ó, eu posso exportar direto nos formatos das redes sociais. Muita gente me pergunta, Marvel, que formato eu exporto pro YouTube ou pro Instagram? Já tem tudo aqui, ó, pré-programado, ó. YouTube, aí eu tenho aqui, ó, 1920x1080, ou melhor, 1080x1080, 720x1080, né? Ou a resolução original do arquivo, isso aqui pro YouTube. Facebook, Vimeo, Instagram. Beleza, várias opções aqui pra gente escolher. Que mais? Aqui eu posso adicionar legenda, né? Eu posso clicar aqui e adicionar uma legenda, se eu tiver uma legenda pra esse vídeo. Aqui eu posso, ó, reduzir o tamanho do arquivo. Então, por exemplo, o que que eu falei lá, né? Que a gente tem um arquivo de 776 MB e eu posso dar uma baixada no tamanho desse arquivo, ó, 476. Então eu posso vir aqui, ó, e tem um slider aqui, aonde eu posso, e ele já muda automaticamente aqui o bitrate, ó. Então, ó, eu posso baixar o tamanho do arquivo. Por exemplo, a gente sabe que no WhatsApp a gente tem ali um limite de 60 MB pra subir os arquivos pro WhatsApp. Então se eu quiser fazer uma versão desse vídeo pro WhatsApp, eu já venho aqui e boto 60 MB, ó, 55 MB e tal, ou subo aqui, ó, quero deixar com 60 MB redondo, pá. Já deixo aqui e já vai exportar com 50 MB de tamanho que eu queria, né? Acho bem legal. Lógico, aqui eu tô com um arquivo de 6 minutos e meio em 1080 pra mandar pro WhatsApp pro celular, eu não preciso manter 1080. Eu posso botar, poderia baixar aqui pra 1280, pra 720, né? E aí perde menos qualidade, tem um aproveitamento melhor aí, né? Qualidade, ele já tá te sinalizando que, pô, baixei de 700 MB pra 60 MB, a qualidade vai ficar mais baixa. E aqui uma coisa muito bacana é o seguinte, ó, eu posso visualizar a qualidade desse arquivo. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer uma conversão pra eu ter uma ideia da qualidade que vai ficar o arquivo. Isso é muito legal, cara. Ó, já dá pra notar que fica aqui uma qualidade, já dá pra notar que fica uma qualidade um pouquinho menor e tal, mas super de boas pra mandar pro WhatsApp, pô, achei muito legal isso aqui, já curti bastante. Ó, eu posso clicar aqui em repor e ele vai voltar pra aquela configuração original. E aí depois é só mandar converter. Clico aqui, ele vai converter. E vai fazer a mão da conversão. Ó, aqui em cima eu tenho converter todos os arquivos para, porque eu posso pegar e fazer uma fila, que eu posso jogar vários arquivos, posso carregar aqui um lote de arquivos, de vídeos, né? Vamos dizer que eu tenho uma pasta lá com 10 vídeos que eu quero converter, posso fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu jogo, ao mesmo tempo não, né? Mas eu crio uma fila aqui, jogo os arquivos todos aqui pra dentro. E aí eu converto, posso sinalizar, eu converter todos os arquivos para, e aí eu sinalizo aqui, posso deletar aqui e criar um novo preset aqui pra converter todos os vídeos, tá? Tem aqui uma opção pra, ó, carregar. Ah, eu posso carregar aqui um DVD, ó, posso colocar um... Vamos dizer que eu tenho um DVD e eu quero converter esse DVD pra algum outro formato. Eu coloco no Drive, ele vai carregar aqui o DVD, o DVD vai aparecer aqui e eu mando converter pro formato que eu quiser. Beleza? O que mais que a gente tem depois da aba converter? Eu tenho a aba baixar. Aqui na aba baixar, pra que que serve a aba baixar? Justamente pra a gente conseguir fazer download de vídeos da web. Então a gente pode, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vou pegar aqui um vídeo do YouTube. Vamos dizer que eu quero baixar aqui um vídeo do canal lá de Trilhas Riot Free, tá? Que é aquele audio library que o pessoal usa bastante lá no YouTube. Então eu venho aqui, ó, colar o URL. Ele vai analisar o URL que eu colei, eu copiei já lá no YouTube. E ele copiou aqui, ó, Jungle Juice, né, que é o nome da música lá. E ele já sinaliza aqui o formato que ele vai fazer o download. Eu posso, ele me dá opções, eu posso sinalizar o que que eu quero. Se eu quero baixar ele em MP4 1080p, ele vai ficar com 90 MB e assim por diante, tá? Ou eu posso fazer aqui o download em vez do vídeo do áudio. No caso eu tô utilizando um vídeo lá do audio library, porque eu quero utilizar essa trilha em algum vídeo meu, por exemplo. Eu já sinalizo aqui, ó, download de áudio. Aí eu coloco aqui, na melhor qualidade possível, e tá com ele pau. Né? Achei bem legal também pra galera que usa trilhas aí de, desses, desses canais de Riot Free, de músicas Riot Free do YouTube. Dá pra fazer essa mão aí. Lógico que se precisar baixar algum vídeo do YouTube, do Vimeo e tal, também só cola aqui o seu link. Beleza? Que mais? Aí a gente tem aqui uma aba gravar. Aqui o que que acontece? Eu posso pegar meus arquivos de vídeo e gravar um DVD. Né? Então eu posso fazer a mão aqui e gravar os meus arquivos de vídeo pra uma mídia de DVD. Depois aqui eu tenho uma aba que chama Transferir. Pra que que é essa aba Transferir? Porque aí eu posso conectar o meu telefone ao computador. O programinha vai reconhecer o meu telefone. E aí eu posso transferir fotos e vídeos do meu celular. Aí ó, dispositivos suportados, iPhone, iPad, iPod Touch com iOS 5 ou superior, dispositivos Android, né? Filmadoras, pendrives, discos rígidos removíveis, né? HD externo, esse tipo de coisa assim. É só espetar aqui no computador. O programa já reconhece e dá pra fazer a mão de baixar os arquivos. Caixa de ferramentas. Isso aqui é uma aba bem legal. Aqui a gente tem todos os recursos que o programa oferece. Então aqui ó, a gente tem o conversor de imagens que eu já mostrei pra vocês. Tem aqui uma ferramenta pra criar GIFs. Então eu posso entrar nela aqui, carregar, arrastar um vídeo pra cá. Não, desculpa, não adianta arrastar. Tem que clicar aqui ó, adicionar. Ó, vamos pegar esse da Camila aqui. Aí eu abro ele aqui ó. Muito bem, Camila. Sabemos que teu nome é Camila, Camila. E aí o seguinte ó, aqui eu sinalizo qual é o trecho do vídeo. Eu posso ir aqui também, utilizar aqui esses marcadores pra colocar início e o final. Ou posso vir aqui na mão e selecionar o tamanho e tal e exportar um GIF. GIFs são tão legais, a gente usa bastante hoje em dia no WhatsApp, pra fazer memes, o que for. Então tem aí uma opção pra gerar GIFs. A gente tem aqui fixar metadatos de mídia. Então eu posso carregar arquivos de vídeo, foto e tal aqui e fazer uma alteração dos metadatos, do arquivo. Ó, conversor RV, converta vídeos para VR e desfrute disso. Então se tem vídeos 360, ó, eu posso carregar aqui o meu vídeo 360 e converter pra esse formato lá. Pra poder assistir os vídeos nos óculos 360. O que mais? Aqui é a parte de compressão, posso comprimir vídeos. Gravador de CD, posso gravar CD de música, se alguém ainda usa, né? Eu posso transmitir arquivos do meu computador para a minha TV, isso é bem legal, né? Galera que quiser, por exemplo, daqui a pouco tem um jobzinho, um vídeo, alguma coisa que produziu, quer jogar na TV, já joga aqui direto do programa. Aí tem um CD Reaper, que tu pode baixar CDs de um, colocar um CD aqui, um CD de música, por exemplo, e ripar esse CD, passar os arquivos de música para o computador. E aqui um gravador de tela, pra galera que faz, ó, pra galera que faz tutoriais e tal, da mesma forma que eu tô fazendo nesse momento, ó. Eu posso aqui selecionar a área do meu computador que eu quero, da minha tela do computador aqui que eu quero gravar e fazer a gravação da tela, selecionar microfone e tudo mais. Beleza, pessoal? Esse é o Uniconverter, achei bem legal, bem completo, várias opções, tudo em um, né? Tudo, dá pra baixar vídeo, dá pra converter vídeo, gravar DVD, transferir, bem completinho, achei legal, algumas ferramentas aqui eu achei muito interessantes e certamente eu vou usar. E aí, o que achou do programa? Eu particularmente achei bem interessante. Bom, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra que você possa fazer o download ou da versão trial ou mesmo adquirir aí o seu Uniconverter. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa aquele like e não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Até o próximo vídeo!